Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 28 de março, terça-feira, e nós já temos novidades porque o Lula, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva aprovou e eu vou trazer para vocês aqui hoje, aqui agora, nesse Boletim Informativo, também 13º salário para os aposentados. Hoje, dia 28 de março, então se prepara que tem muita novidade, tem aprovação do Lula, tem 13º, tem outras 4 notícias que são de interesse do aposentado pensionista e no total trarei aqui 5 notícias do INSS, 5 notícias para aposentado pensionista relacionado aos seus direitos que vai trazer impacto aí no seu bolso. Então, se eu fosse você, não perderia esse vídeo, fica comigo até o finalzinho para você entender tudo o que está acontecendo, entender todos os detalhes, tá, pessoal? As informações do que está ocorrendo essa semana de impacto nos benefícios previdenciários e eu estou aqui para ajudar vocês a terem conhecimento dos seus direitos. Então, é um grande prazer, uma honra ter vocês aqui no Alô NSS. O Alô NSS, para quem ainda não conhece, é um dos maiores canais de NSS do Brasil e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e não sabem. O Alô NSS, pessoal, tem Boletim Informativo todos os dias, então por isso é fundamental ser inscrito para receber as notificações. Quem ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho inscrito se inscrever que está aqui embaixo do vídeo. Assim, você consegue ter aí acesso às informações sobre os seus direitos, sobre os benefícios, coisas que muitas vezes não passam na grande mídia, mas você que é inscrito no canal sempre fica sabendo, né? Então, a gente traz muita informação importante, igual esse boletim mesmo de hoje. Eu tenho aqui cinco notícias importantíssimas, incluindo a aprovação do presidente Lula e vai trazer impacto aí pra vocês. Então, quem não é inscrito, se inscreve, deixa o joinha aí no vídeo, compartilha o vídeo, pessoal, o máximo possível e vem com a gente aqui para as informações. Também não esqueça que nós estamos no Facebook, então eu aguardo você aposentado, você pensionista no nosso Face, porque você pode ter aí, né, uma surpresa em breve lá também que eu estou fazendo pra vocês. Lá tem o grupo de apoio também pra tirar dúvidas, então eu espero vocês lá também nas outras redes sociais. O link delas fica aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Lembrando que é só pesquisar pelo nome, né, Alô NSS e você vai conseguir nos achar lá também de qualquer forma, tudo bem? Então vamos lá para o que interessa. Vou começar com a charada do dia de hoje, que foi enviado pelo nosso querido inscrito José Roberto Henrique. José Roberto Henrique, tudo bem com você, meu amor? Um beijo grande, obrigada aí pelo envio da sua charada, a sua charada com certeza vai ajudar muita gente hoje a estimular a mente, né, prevenindo aí o mal de Alzheimer, se mantendo mais saudável e é um grande prazer ter você aqui conosco, ter a sua charada aqui conosco. Então vamos ver se vocês vão acertar, né? O que é o que é? Uma casa rosa com 32 cadeirinhas e uma bailarina maluca. O que será que é isso? O que é o que é? Uma casa rosa com 32 cadeirinhas e uma bailarina maluca. Quero ver se você vai acertar. Essa foi a charada que o nosso querido inscrito do canal nos desafiou. Será que você acerta? E, gente, faça como José Roberto Henrique fez, tá? Deixa a sua charada aqui nos comentários. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho pra você se inscrever e logo abaixo vai ter um campo de comentários. Clica nesse campo de comentários, digite a palavra charada porque isso facilita a gente localizar a sua mensagem no meio de tantas outras e aí você escreve a sua charada. Lembre-se de deixar a resposta junto pois sem resposta não tem como saber se você acertou, se você errou, tá bom? Então sempre deixa a charada com resposta pra gente colocar no canal. E você pode estar ajudando muita gente igual o nosso querido José Roberto Henrique que é inscrito do canal, tá ajudando hoje. Quem sabe amanhã é a sua charada selecionada. Enquanto vocês tentam acertar a charada aí do nosso inscrito, eu vou trazer pra vocês aqui uma aprovação que o presidente Lula fez e que pode impactar vocês. O Lula está na luta com o Bolsa Família, vocês sabem, desde o início do seu mandato, né? E ele já aprovou o valor que as pessoas irão receber para o Bolsa Família, se tratando especificamente do bônus para crianças e adolescentes, o governo federal afirmou que será necessário cumprir regras de boa frequência escolar e manter o cartão de vacinação sempre atualizado. E ele aprovou mudanças significativas no maior programa de transferência de renda do Brasil. No entanto, nada foi dito até o momento sobre as regras gerais. Ainda não se sabe se os novos segurados deverão se atentar a critérios de elegibilidade que vão além daqueles regidos pelo sistema do Cadastro Único. Sendo assim, existe a possibilidade das normas do Auxílio Brasil serem mantidas, né? Nesse contexto, a elegibilidade é distribuída em dois grupos. O primeiro formado por pessoas em situação de extrema pobreza e o segundo formado por pessoas de situação de pobreza. Agora, para receber o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, você tem que ter renda mensal familiar per capita de até R$218,00. Então, para receber o Bolsa Família, você tem que atender esse critério de renda, tem que estar no Cad Único, atualizado, e você não pode ter aí registro em carteira com salários que ultrapasse essa renda, tá? É extremamente importante lembrar que a família deve ser composta também por alguns desses componentes. Ou criança, ou gestante, ou mães que ainda estão no processo de amamentação, ou adolescentes, ou jovens entre 0 a 21 anos, incompletos, para conseguir receber esses adicionais que o governo está pagando. Então, o governo aprovou, tá, gente? Já está valendo. Esse mês de março, as famílias que estão no Bolsa Família já estão recebendo, no mínimo, R$600,00, mais o adicional de R$150,00 por filho, que é de 0 a 6 anos de idade, de 6 anos a 11 meses de vida. Agora, quem aí tem crianças e adolescentes que têm idade entre 7 e 18 anos incompleto, vai receber ainda R$50,00 a mais a partir do mês de junho, tá? A partir do dia 1º de junho, por pessoa dentro dessa faixa de idade. Então, o governo está acrescentando vários adicionais dentro do programa do Bolsa Família. Ele deu aí, né, um turbo no programa. Então, o programa está bem turbinado. Tem famílias que recebem mais de R$1.000,00, gente. Mais de R$1.000,00, porque elas têm aí mais de uma criança com 6 anos, mais de adolescentes e jovens de 7 a 18 anos. São famílias que são maiores, que têm um maior número de pessoas morando dentro da mesma casa. Então, essas famílias acabam recebendo um valor aí até mais do que R$1.000,00. E agora, no mês de abril, vai ter mais um adicional, que é o do Vale Gás. O Vale Gás não é pago só para quem é do Bolsa Família. Tem aposentado, tem pensionista, tem Beperceloas que recebe Vale Gás. Mas o Vale Gás, qual que é o problema? Todos vocês que são do Cade Único, pela regra, né, teriam direito praticamente ao Vale Gás. Porque são famílias que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal familiar e meio salário mínimo de renda mensal per capita. Essa é a regra para receber o Vale Gás. O Vale Gás, ele é um benefício que ele paga 50% do preço médio de gás de cozinha. É uma ajuda do governo para subsidiar na compra do gás, né? E ele dá a cada dois meses. Então, o governo deu no mês de fevereiro e agora está dando no mês de abril. É a cada dois meses. Então, é meses alternados. E aí, o que que acontece? Agora vai ter família que vai pegar ainda mais o valor do Vale Gás. Só que esse ano específico, o governo aprovou um complemento no Vale Gás. Ao invés de você receber só 50% do preço médio do gás de cozinha, você vai receber 100% do preço médio do gás de cozinha. Então, ao invés de pegar 50, 60 reais, você vai estar pegando em torno de 110 a 112 reais, tá bom? Então, informação de utilidade pública para vocês. E agora eu quero falar que hoje a nossa financeira está funcionando normalmente a partir das 9 da manhã até as 18 horas. Então, quem é aposentado, pensionista, quem tem saldo de FGTS, quem quer empréstimo pessoal, cartão consignado, cartão benefício, né? Tudo relacionado a crédito, pode chamar a nossa equipe que a gente vai dar todo esse suporte. A gente vai intermediar o seu contrato junto ao banco. Para que você não seja enganado, não incluam taxas proibidas no seu contrato, né? Que garanta que a taxa de juros cobrada pelo banco está dentro da permitida, do limite da lei. Então, nós aqui do Alô INSS fazemos toda essa ajuda, toda essa assessoria, toda essa análise para você. E é de graça, tá, gente? A gente não cobra nada. E é para quem digitar a proposta aqui com a gente. Então, nossa equipe vai digitar a sua proposta no banco. Porque para a gente conseguir te ajudar, a gente tem que ter acesso ao sistema bancário. E a gente só consegue ter acesso ao sistema de quem está sendo digitado pelos nossos usuários no banco, né? Porque é a nossa equipe digitando. Por causa da confidencialidade. Imagina se qualquer pessoa conseguisse enxergar os seus contratos de empréstimo no banco. Não pode, né? É confidencial. Então, por isso, a gente só consegue ajudar quem digita aqui a proposta com a Alô INSS, tá? Então, se você tem interesse em novo contrato, em portabilidade, refinanciamento, empréstimo pessoal, cartão, né? Tudo isso você pode contar com a gente. A nossa equipe é especializada no assunto. A gente não cobra nada para poder intermediar o seu contrato. E você vai ter um dos maiores canais de INSS do Brasil intermediando o seu contrato, né? De empréstimo, de crédito, junto ao banco, com segurança e de graça. Porque você não tem que pagar nada para a gente. Quem tiver interesse nessa assessoria gratuita da Alô INSS, ter um dos maiores canais de INSS te ajudando, pode entrar em contato com a gente. O nosso telefone, o DVD é 91, número 98877-0143. Ele não atende ligação, ele é somente o WhatsApp, tá? Então, você pode chamar que a nossa equipe vai te dar todo esse suporte ou clicar no link que está aqui no primeiro comentário, direto vai para esse número que é do nosso WhatsApp. A Alô INSS não cobra valores para intermediar o seu contrato e o nosso número é só esse daqui que eu estou apresentando na tela. Qualquer outro número, desconsidere que não é a Alô INSS, tudo bem? E atenção, idoso! Olha só, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto Lei 412 do ano de 2015, que autoriza a dedução na Declaração do Imposto de Renda das Pessoas para a Compra de Medicamento de Uso Contínuo. Olha isso! Para consumo do contribuinte que tem idade igual ou superior a 60 anos, o uso deverá ser comprovado por nota fiscal e receita médica em nome do contribuinte. A relatora foi a deputada federal Carmen Zanotto, ela é do Cidadania de Santa Catarina, recomendou a aprovação da proposta de autoria do deputado federal Rubens Bueno, que é do Cidadania também, na forma de substitutivo adotado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O projeto original autorizava o contribuinte com 50 anos ou mais a deduzir do Imposto de Renda os gastos com remédio de uso contínuo. Mas o texto foi modificado e o texto aprovado usa a idade prevista pelo Estatuto do Idoso, que considera pessoas idosas aquelas com 60 ou mais anos de idade. A proposta altera a lei 9.250 de 95, que trata do Imposto de Renda. Pelas regras atuais, os medicamentos comprados na farmácia não podem ser deduzidos do Imposto de Renda. A dedução pode ser feita apenas para remédios incluídos na conta de uma internação hospitalar. E o projeto de lei 412 de 2015 ainda será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Se for aprovado sem recurso contrário, seguirá para análise do Senado. Então tá aí informação de utilidade pública que vai ajudar muita gente, porque a maioria dos aposentados, dos idosos, utilizam medicamentos contínuos e todo mês você compra. Imagina bater durante um ano isso do seu Imposto de Renda. Iria te dar uma ajuda boa e você iria ter um salário melhor sobrando, né? Porque você iria pagar menos impostos. Eu quero saber o que vocês acharam dessa notícia. Vai deixando aí nos comentários. Enquanto você comenta, eu trago a nossa charge do dia, que é uma reflexão referente ao endividamento no Brasil. E olha só o que essa charge nos faz refletir. O homem diz, eu fiz alguns cálculos e vamos ter que fazer alguns cortes para ajustar o nosso orçamento. Pensei em começarmos cortando uns 15 dias do mês. Olha a cara da mulher e da criança para o pai, né? Ou seja, gente, a charge, ela ironiza as dívidas com o homem dizendo que com o que eles ganham para se sustentarem a família, ao invés de cortar um gasto extra, ele tem que cortar é um mês pela metade. Porque o salário dele só dá para sobreviver, para comprar coisa suficiente para 15 dias, né? Então, é uma charge que traz uma crítica em relação ao endividamento que está ligado também a baixa renda das famílias. Isso reforça a importância dessa política pública que o governo está pedindo para uma nova equipe criar de valorização do salário mínimo. A maioria da população, vocês mesmos, aposentados e pensionistas, a maioria recebe um salário mínimo. Não é à toa que o calendário de pagamento de vocês começou essa semana. Quem ganha acima de um salário mínimo recebe só semana que vem. Por que o calendário de quem ganha um salário mínimo é maior, né? Tem um prazo maior para conseguir pagar? Porque vocês são em muitos, vocês são a maioria, e por serem a maioria, pode congestionar sistema bancário. Então, por isso, o prazo é maior, gente. Começa antes a liberar o dinheiro de vocês para não sobrecarregar tanto o sistema bancário. Então, a gente vê que a maioria da população ganha um salário mínimo. E esse um salário mínimo só daria aqui na charge, mostrando um exemplo, para a pessoa comprar comida, sobreviver por 15 dias. E os outros 15 dias do mês, né? Então, assim, não adianta nem cortar dívidas, cortar gastos. Por quê? Todos os gastos são essenciais. A família não está comprando nada mais, né? Por isso que ele falou aqui na charge. A questão não é nem cortar gastos. Fala tanto de cortar gastos, mas que gastos? Se a gente só consegue comprar comida, pagar aluguel e ter uma conta de luz ou água paga. Tem família que nem internet tem, não consegue usar celular, por isso muitos continuam indo em bancos, em agências, correndo risco de ser assaltado, né? Em porta de agência, sacar o dinheiro, porque não consegue fazer transação, não consegue acessar porque não tem internet, né? Porque é muito caro, não consegue. Então, a pessoa só vive com o essencial. E esse essencial só está dando para bancar 15 dias. Então, a gente precisa cobrar o governo. É uma forma aí, a charge, ela trouxe uma crítica, né, gente? Para a gente poder cobrar o governo para que o governo possa trazer melhorias dentro desse salário, dentro da remuneração. Porque não é só cortar gastos. É melhorar salários. Porque, com certeza, melhorando os salários, o endividamento, ele vai ser reduzido. Vocês concordam com essa teoria? Ou não? Vocês acham que não é só isso? Comenta aí para mim que eu quero saber. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo aqui os pagamentos liberados, né? Ontem começou a liberar os pagamentos para quem ganhou um salário mínimo. Ontem foi a vez do NIS final 1, né? E hoje, terça-feira, dia 28 de março, é a vez do NIS final 2. Então, atenção você que ganha benefício de um salário mínimo NIS final 2. Hoje, o seu salário está na conta. Que alegria, hein? Amanhã, quarta-feira, dia 29, é a vez do NIS final 3. Na quinta-feira, dia 30, NIS final 4. E sexta-feira, dia 31, NIS final 5. Então, esses cinco grupos estão recebendo essa semana. Hoje, dia 28 de março, é o NIS final 2. Pagamentos liberados, pagamentos confirmados pelo órgão INSS. E na semana que vem, é a vez do NIS final 6 ao 0, que vai do dia 3 de abril, perdão, até o dia 10 de abril, de acordo com o final do NIS, né? Já quem ganha acima de um salário mínimo, tem que esperar mais um pouquinho. Na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, vocês vão ter o pagamento de vocês liberado também. Aí vai do dia 3 ao dia 10 de abril, também de acordo com o final do NIS. Então, tá aí, gente. Hoje, 28, hoje é o NIS final 2, que ganha um salário mínimo que está com o pagamento de março finalmente liberado em conta. Então, confirma pra mim se deu tudo certo aí com os seus pagamentos. Tem alguém que teve problema? Como é o NIS final 1 e 2 que está recebendo até hoje, né? Deu tudo certo aí? Está dando tudo certo? Vocês conseguiram sacar? Semana passada foi uma loucura, né? Muita gente preocupada porque não estava enxergando no extrato os pagamentos. Mas deu tudo certo? Está tendo algum problema? Vai comentando aí para que eu consiga ajudar vocês. E agora, 13º salário mais grande surpresa. Em reunião, foi suspensa, pessoal, né? A gente viu a redução das taxas dos juros dos consignados para aposentados e pensionistas. Essa semana, o que que acontece, né? Os bancos estão verificando de retomar a liberação do crédito consignado. Hoje, inclusive, né? Já tem agendada aí reunião para tarde. Eu vou acompanhar essa reunião aí de alguns bancos. A gente vai fazer reunião também aqui, né? No canal com alguns bancos que a gente trabalha por causa da financeira. E aí, eu trago para vocês para ver esse retorno da digitação dos empréstimos consignados, dos cartões de crédito, dos cartões benefícios para que vocês possam ter o dinheirinho de vocês na mão e consiga utilizar o cartão. Algumas pessoas falaram que foram no mercado, o cartão estava bloqueado, não conseguiu aí utilizar. Então, assim, está tendo vários problemas na questão do crédito consignado, mas a grande surpresa é que o governo, né? Junta aí em conversa com os bancos, vai fazer com que os bancos retomem a liberação do empréstimo consignado que foi suspenso na semana passada, né? Então, muita gente precisa de dinheiro e a nossa equipe está aqui para ajudar vocês. Então, fiquem tranquilos. Quem quiser, já vai adiantando os documentos para a liberação do empréstimo, do FGTS ou então do cartão de crédito, né? Empréstimo pessoal, seja qual for o crédito que você quer ou que esteja disponível para você no momento, vai falando com a nossa equipe. O atendimento começa das 9 horas e vai até as 18, tá? De segunda a sexta. E a gente vai te dar esse suporte de graça, tá? A gente não cobra nada. E agora, vamos falar a respeito do 13º salário para que o aposentado seja feliz com a antecipação do abono do 13º salário. É necessário que o governo libere a antecipação, né? E provavelmente, gente, o governo vai anunciar se vai liberar ou não no mês até o mês de maio, que é o mês do trabalhador onde o governo falou que prepara surpresas para anunciar tanto para os aposentados e pensionistas quanto para a galera aí do Bolsa Família e também os demais brasileiros. Então, o governo tem vários anúncios que ele pretende fazer até o dia 1º de maio. Até chegar lá, o governo vai anunciando algumas medidas, igual ele falou, da isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos, do reajuste do salário mínimo que vai ser em torno de 1.320 até 1.400 reais e tem a antecipação do 13º salário. Tem mais um benefício que o governo vai incluir para quem é do Bolsa Família. Então, são vários programas, várias medidas que o governo está tomando e pretende anunciar como surpresa para maio. Por isso que eu acredito que o 13º salário ele venha sim a ser anunciado mas provavelmente no mês de maio. Então, a gente vai acompanhar porque eu vou trazendo para vocês e é importante vocês ficarem ligados para não perder a novidade, né? E vamos acompanhar tudo. Mas para encerrar o vídeo com chave de ouro eu vou trazer a liberação de 1 bilhão de reais. O Conselho da Justiça Federal que é o CJF ele acabou de liberar mais de 1,18 bilhão de reais para vocês aposentados e pensionistas para pagar a idenização a mais de 108.165 pessoas em todo o país que ganharam ações contra a União no mês de janeiro. E ações nesse caso, né? Já não cabe mais recurso. Ou seja, quando a ação já foi definitiva já foi encerrada e o juiz já emitiu a ordem de pagamento dentro do mês de janeiro desse ano. A maior parte do dinheiro vai para você aposentado e pensionista do INSS que são pessoas que entraram com pedido de revisão na Justiça ou requerimento para ganhar o benefício da Previdência com correção ou apenas ganhar o benefício. Então, você que ganhou uma ação no juiz em janeiro desse ano e não cabe mais recurso ao INSS o juiz emitiu a ordem de pagamento dentro de janeiro e o pagamento é de até 60 salários mínimos ou seja, né? Essas idenizações que você recebeu por via judicial não ultrapassa 60 salários mínimos esse limite atualmente com salário ainda não reajustado de novo, né? Tá? 1.302 reais seria de até 78.120 reais. Então, se é o seu caso você até o finalzinho agora desse mês até essa semana já consegue sacar o valor olha que bênção olha que notícia maravilhosa a maior parte das pessoas pediram na justiça a concessão a revisão de benefícios previdenciários ou assistenciais num total de 50.524 processos alguns são coletivos ou seja, representam grupos de beneficiários e com relação ao dia em que os valores serão efetivamente liberados para retirada a informação pode ser obtida na consulta da RPV que é a requisição de pequeno valor que está disponível no portal do Tribunal Regional Federal responsável aonde você entrou e ganhou com a ação tá? Então consultem lá quem explicou isso foi o Conselho da Justiça Federal os créditos são feitos em contas abertas pelos próprios TRF no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal então vai ser em nome do ganhador da ação você quer herdeiro consegue sacar também o dinheiro vale destacar ainda que o herdeiro tem que apresentar o documento da certidão de óbito para conseguir sacar e a guia tudo bem? junto com seus documentos então vocês também fazem jus ao pagamento dos atrasados desde que comprove legalmente o vínculo então para verificar se está nesse próximo lote de atrasados o aposentado ou pensionista deve acessar o site do portal do TRF da sua região para isso você joga aí a consulta consulta RPV TRF e coloca o nome do seu estado por exemplo se você é de São Paulo consulta RPV TRF São Paulo você é do Rio de Janeiro consulta RPV TRF Rio de Janeiro então sempre no final coloca o nome do seu estado vai aparecer a página de consulta clica nela ou você acessa o portal do TRF na página no menu à esquerda da tela geralmente onde fica procure o campo chamado precatório RPV ou clique em consultas que vai aparecer lá a consulta de RPV e precatório quando você clicar em consultar lá vai pedir CPF o número do contrato do processo alguma coisa para você consultar e ele vê se tem a guia ou não você clica preenche os dados que vai aparecer na tela clica em confirmar para concluir a consulta então lá vai aparecer se tem a guia ou não qual é o andamento do seu processo então pessoal você pode consultar sem precisar de advogado é simples é só realmente tentar do jeito que eu expliquei e agora encerrando o nosso boletim resposta da charada do dia que é o que é uma casa rosa com 32 cadeirinhas e uma bailarina maluca ou seja a casa rosa é a boca o céu da boca tudo em volta é rosa 32 cadeirinhas que são os dentes e uma bailarina maluca que seria a língua que toda hora fica pulando conforme a gente fala e exercita ela então a resposta é a boca um beijo para você José Roberto de São Paulo meu vizinho um abraço obrigada pela charada comenta se você acertou se você errou esse foi o nosso boletim de hoje não esqueça de se inscrever no canal de deixar o seu gostei o like tem muita gente ainda assistindo não deixou o like compartilha o vídeo e eu espero vocês no próximo boletim então um abraço grande fiquem com Deus e até logo